Quem é que não gosta de uma cuca quentinha? Acompanhado com um cafezinho, a combinação é perfeita. Mas deixa eu te contar, com preço acessível e uma qualidade de dar água na boca, a missão SOS Vida tem feito cucas para venda. A produção vai até o dia 10 de dezembro. O objetivo é a venda de mil cucas. Nós estamos vendendo a cada uma a 20 reais e nós estamos, a casa está precisando de recursos. Então você que agora é Natal, quer fazer um presentinho, nada como dar um presentinho, uma cuca que é bem saborosa, até para um amigo secreto, para algum professor. A maioria do pessoal aí de Pato Branco acho que já conhece as nossas cucas e sabe do sabor que ela tem. É muito gostosa, vale a pena. A comunidade terapêutica realiza o acolhimento e tratamento de pessoas em situação de rua e dependentes químicos. A principal dificuldade da instituição tem sido a grande demanda de pessoas que procuram acolhimento. A missão tem um diferencial que é o acolhimento. Então nós temos aí 60 vagas que é para o tratamento e teríamos 10 vagas que é para o acolhimento. Porém, nesses últimos dias está super lotado. Nós temos recebido em média de 25 pessoas por dia, onde até mesmo a gente não tem corchão, tem colocado o pessoal dormir no chão. Então a gente está vivendo um tempo assim que as pessoas estão na rua e estão vindo para cá. Então acho que é muito importante que a nossa comunidade veja essa parte, eu diria assim, difícil até mesmo, porque até então enquanto entidade nós não sabemos o que fazer, onde colocar tanta gente que tem aparecido nas ruas e buscado ajuda. Para fazer a aquisição das cucas e ajudar a missão SOS Vida, basta ligar para o telefone 46 3040 0037, entrar em contato com o voluntário ou até mesmo ir até a sede da entidade.